Galera, eu estou aqui em Ponta Porã, vim fazer o material para o Strike Brasil Show e não deu tempo de gravar lá em Campo Grande, ainda não tinha entrado no showroom a nova Toyota Hilux lá na Campai. Então eu parei aqui, liguei para a Dora Motors, que é a concessionária Toyota de Ponta Porã e perguntei se tinha uma Hilux disponível, tem uma SRV, versão abaixo da SRX então eu vou mostrar agora para vocês todos os detalhes nesse vídeo bem rápido da SRV e depois, provavelmente lá em Campo Grande, eu mostro a versão SRX. E essa é a nova Toyota Hilux 2021. Primeiro de tudo, qual que é a principal mudança dela? Motor. O motor continua o mesmo 2.8, só que agora ele vem com 204 cavalos e 50,9 kg de torque. No visual, ele teve uma mudança maior aqui na grade dianteira, essa grade que parece bastante a da Tacoma americana e eu gostei muito dela um cromadão com detalhe em preto brilhoso. O farol, pessoal, diferente da SRX, não tem farol full LED, tá? Ele até tem uma sobressalência aqui, só que no lançamento a SRV tinha o mesmo desenho do farol da SRX e aqui na loja a SRV tem um farol um pouco mais simples, não tem também o DRL. O Mille, ele é em LED, tem esse novo desenho. A roda, muita gente falou da roda, essa é a roda nova das versões topo de linha, lembra muito a da Ranger 2016, aquela Ranger XLT, ela é aro 18, tem uns detalhes aqui em diamantado com acabamento em preto. Nas fotos eu não tinha gostado também, só que pessoalmente eu achei ela bem bonita. Diferente da SRX também, a lanterna traseira continua a mesma. O que vai mudar para a SRX é que na SRX aqui atrás vai ter essas duas partes transparentes e um LED acompanhando toda a lanterna. Aqui no interior, pessoal, permaneceu praticamente a mesma coisa, só que tem mudanças bem importantes. Primeiro de tudo, chave presencial e botão start-stop. Depois, central multimídia. A gente sempre criticou a central multimídia da Toyota, a gente sempre falou que não era boa e agora eles colocaram Apple CarPlay e Android Auto e outra, botãozinho de volume. Porque antes era tudo touch e não funcionava direito. Então aqui eles atenderam os pedidos e colocaram também o botãozinho de volume. Aqui está a chave e aqui embaixo a gente tem o sistema de tração. A partir da versão SRV ela já vem com 4x4 reduzida e com bloqueio de diferencial. O ar-condicionado dela aqui é digital, de duas zonas. Mudou também aqui um pouco o desenho do painel, mas continua o mesmo computador de bordo. Essa central, na verdade, pessoal, é da JBL, então já é uma central muito boa. A SRX vai ter 8 alto-falantes, um subwoofer. Esse aqui é um pouco mais simples. E aqui atrás também permanece da forma que a gente conhece. Desde essa geração a Relux já vem com a saída de ar-condicionado para o banco de trás, então isso é um ponto super positivo. Vamos ver se mudou. Aqui continua o mesmo encosto com o porta-copos, tá? E o que vai mudar dessa caminhonete aqui para a SRX? Primeiro de tudo, como eu falei, farol. A SRX vai ter farol full LED e ela vem com Toyota Safety Sense, que é um pacote de várias tecnologias de segurança para Hilux. Então ela vai ter piloto automático adaptativo, vai ter frenagem de emergência, vai ter alerta sonoro também quando a frenagem acionar. Tem alerta de permanência em faixa, tá? Então é uma caminhonete que eu vejo que a Toyota pegou tudo que a gente estava reclamando e decidiu arrumar. Segundo a Toyota, eles também mudaram alguns componentes na suspensão, amortecedor, tudo para melhorar a caminhonete e se manter aí no mercado, né? A gente tem que lembrar que em 2022 chega as novas gerações das caminhonetes, enquanto a Toyota ainda está no meio da geração dela. Então eles estão tendo que se mexer. O preço dessa SRV aqui é R$ 218 mil. Eu já falei de preço aqui para vocês, todos os carros estão, infelizmente, um absurdo, mas eu achei ela bem completa, tá? A versão SRX topo de linha é R$ 241 mil. Então está um pouco abaixo da Maroc V6 e um pouco acima da L200 Triton. E não tem jeito, né, pessoal? Esse é o preço agora das caminhonetes SW4, provavelmente vai chegar aí acima dos R$ 300 mil. E é isso, esse foi um videozinho rápido. Agradeço aqui o pessoal da Dora Motors de Ponta Porã, que liberou para eu gravar esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Curte, compartilhe, se inscrevam no nosso canal e até mais!